Olá, eu sou o Andrei, bancário do Itaú, dirigente do Sindicato dos Bancários. Conto aqui com o Cássio do Santander, o Peter representando a Uniamérica e o Cássio também aqui representando o Bradesco. Nós estamos reunidos aqui hoje para falar um pouco sobre os desafios que a categoria trabalhadora de tecnologia, em específico a categoria bancária de tecnologia, quais são os desafios que ela enfrenta, quais são os problemas do dia a dia e um pouco de futuro que a gente vislumbra para esse trabalhador dentro do banco. Então a gente vai começar aqui agora falando com o Peter, que representa a Uniamérica, que tem essa visão um pouco mais global da categoria de tecnologia, olhando todos os segmentos, olhando os desafios de modo geral. A gente fica muito focado aqui nos principais bancos do Brasil, mas acho que tem bastante informação, bastante conteúdo que a gente conseguiria trocar aqui com esse grande representante da Uniamérica. Bom, beleza. Obrigado, Andrei. O meu nome é Peter. Desculpa o meu português, não sou brasileiro, faz quatro anos que moro aqui. Mas eu estou aqui fazendo um projeto, na verdade, em parceria entre os sindicatos bancários de São Paulo, a CONTRAP, e a Uniaméricas. A Uniam é um sindicato global, então a gente traz uma perspectiva mais ampla, às vezes, para os projetos. Por exemplo, na área da tecnologia, tem tido muitas campanhas sindicais que surgem na base dos profissionais da tecnologia em várias empresas. Tem algum outro exemplo, que eu acho que tem algo em comum com a situação do setor financeiro aqui no Brasil, que é o Google, por exemplo. Google é uma empresa grande que tem cada vez maior número de trabalhadores que são terceirizados, ou são de forma autônoma, PJ, mas trabalham diretamente sob a gestão da empresa Google. Então, tem um exemplo que eles até conseguiram unir as diversas categorias dos trabalhadores, que todo mundo está trabalhando sob a mesma gestão, para identificar algumas pautas em comum. Assim que a gente conseguiu, o nosso afiliado lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles usaram essa estrutura inovadora para ultrapassar os limites das divisões entre os trabalhadores terceirizados e os próprios funcionários da empresa. O que estamos vendo aqui no setor bancário aqui no Brasil? A gente lançou um projeto aqui, todo mundo junto, faz uns anos, para entender a realidade dos trabalhadores da área de TI. E tem muito em comum, eu acho, entre os diversos países, a situação não apenas dos trabalhadores do setor financeiro, senão trabalhadores da tecnologia em geral, que tem muito em comum de um setor para o outro. Eu acho que daqui a pouco a gente entra em mais detalhes sobre o que é essa problemática enfrentada por essa categoria. Perfeito. Esse ponto é muito importante, como dentro de um segmento existem subcategorias de trabalho, mas na verdade essas categorias servem a um único propósito. Então, se elas estão dentro de um objetivo comum de uma indústria, por exemplo, como você colocou o Google, ela tem que ser identificada como uma indústria única, mesmo que ela tenha ali as subdivisões dentro do trabalho, propriamente dito. Acho que o Bradesco também passa por algumas automações, algumas inovações já há algum tempo, e tem bastante pauta desse assunto também de tecnologia que a gente conseguiria tocar. Olá, meu nome é Cássio, sou dirigente do Bradesco. O que o Peter falou e ele vem demonstrando nos últimos anos é que a gente fez algumas reuniões de forma online com os trabalhadores do Bradesco, é que são as mudanças que essa área vai trazendo, vai apresentando. O pós-pandemia trouxe, pelo menos para mim, que atuo na área de tecnologia do Bradesco, é uma dificuldade em localizar esses trabalhadores para poder fazer uma conversa, um diálogo, e onde esses trabalhadores possam apresentar para mim as suas dificuldades, os seus problemas, mostrar as mudanças tecnológicas. A gente vem procurando também descobrir quais são os maiores problemas que esses trabalhadores vêm enfrentando nesse trabalho home office. Então, através dessas reuniões que a gente foi fazendo, a gente foi descobrindo um pouco, mas ainda eu acho que tem muita coisa ainda para a gente procurar ter conhecimento e tentar ajudar esses trabalhadores da melhor forma possível, fazendo com que eles se aproximem mais da gente e a gente se aproxime mais deles e faça com que as coisas vão acontecendo e vão melhorando as condições de trabalho desses trabalhadores. Perfeito. Eu acho que você pegou um ponto muito importante, que é o home office. Então, a gente olha assim, o home office traz inúmeros benefícios, não só para o trabalhador diretamente, mas para a sociedade, no ponto de vista de diminuição de trânsito, diminuição de produção de resíduos no dia a dia. Mas ele traz uma grande preocupação também com relação à qualidade de vida e de saúde mental que o trabalhador tem, onde ele não tem mais pré-definido o início e o meio ou término da sua carga horária. Se a gente pega aqui o Santander como uma referência, o Santander vem já há algum tempo promovendo algumas atividades para, de fato, segmentar cada vez mais a tecnologia dentro do banco e colocar isso como meio que uma característica quase que exclusiva inicialmente do Santander para minar um pouco dessa força que a tecnologia muitas vezes promove dentro de uma instituição sindicalizada, representada. Então, existe já uma estratégia aí que a gente pode dizer. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é o dia a dia da tecnologia no Santander e quais são os desafios que você vê por lá. Olá, meu nome é Cássio, sou do Sindicato dos Bancários de São Paulo e também funcionário do Banco Santander. É, Andrei, realmente o que acontece. Hoje, nós temos como exemplo a First, que no passado, até janeiro de 2022, ele era geração digital. E a partir de janeiro de 2022, ele se tornou First. Então, foi uma empresa segmentada. Ou seja, todos esses trabalhadores, antes eles eram bancários e acabaram sendo terciarizados. Ou seja, não pertencem mais à categoria bancária. E hoje a gente vê que realmente, inclusive, ele muda muito a qualidade de vida. Muda, inclusive, os seus direitos. Os seus direitos, a PLR, a qualidade de vida, inclusive, assim, os planos de saúde. Então, isso, quer queira, quer não queira, ele acaba afetando a vida da pessoa. E foi falado muito bem o home office. O home office realmente existe nas áreas de TI. Então, é uma coisa que realmente tem que se pensar hoje em dia o que acontece. Os bancários, eles têm metas. Porém, só que as metas da área de TI são totalmente diferentes. Eles são regidos por uma coisa chamada timeline. Então, a pessoa acaba não se contemplando a respeito das metas do adoecimento em si. Mas é muito importante a gente verificar essas doenças, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, por a gente trabalhar em home office, a gente fala assim, ah, é leve, é descontraído. Então, eu consigo trabalhar. E muitas vezes, a gente acaba nem percebendo. Mas passamos das oito horas de trabalho, doze horas de trabalho. E quando você vê, quando levantar da cadeira, você já sente uma dorzinha. Alguma coisa assim. Então, nós precisamos nos policiar. Temos que realmente ver como é que a gente está fazendo esse trabalho de home office. Inclusive, os gestores, né? Teriam que realmente, inclusive pelo banco, contemplar e monitorar essas atividades. E realmente, o que acontece? O Banco Santander, ele vem realmente diminuindo a nossa força. Dos bancários. Eles desmembraram a FIRST e também agora a SX Tools, recentemente. Então, se você for ver, a gente perde, inclusive, a nossa força de unidade. Inclusive, a nossa convenção coletiva. É uma convenção nacional de norte, sul e leste e oeste do país. Onde cada trabalhador, ele vai receber exatamente a mesma coisa que uma pessoa do Nordeste recebe com o Sul. E o que acontece nessa nossa categoria agora, que foi desfragmentada, a FIRST não. Ele tem um contrato de trabalho, só que ele não é regido por isso. Então, ele perde a qualidade, ele perde esses benefícios. E o que acontece? E isso daí acaba sendo o quê? Se nós não conseguimos fazer alguma coisa ou barrar essa situação, vai ser modelo para as outras instituições financeiras. Perfeito. Eu acho que esse é um ponto interessantíssimo. Quando a gente olha o caso do Google que você trouxe, né, Peter? Como as empresas, elas percebem, na verdade, né, essa força que o trabalhador tem quando ele se identifica com uma categoria. Quando ele se une, quando ele cria força ali de unidade. E a tecnologia, ela já é representada há muitos anos aqui no Brasil por outros sindicatos, né? E o que a gente percebe, e aí acho que você consegue até fazer um link com todas as pesquisas que você fez ao longo dos anos, aqui no Brasil, é essa principal diferença, né? Muitas vezes, a gente que está no dia a dia da tecnologia do banco, a gente percebe que o nosso companheiro desenvolvedor ou uma consultoria que nos atende no dia a dia, ela não tem os mesmos benefícios que nós funcionários, né? Então, não tem a participação de lucro que nós temos, não tem a preservação da interjornada, né? Essa importância de você respeitar o período de trabalho e garantir um período real ali de descanso até o próximo período de trabalho. Não tem o VR, o VA, o plano de saúde, não tem, enfim, uma soma de conquistas que a categoria bancária tem. E, naturalmente, a tecnologia, por estar atuando na indústria financeira, na indústria bancária, acaba também tendo esses benefícios e ele não percebe que isso não é porque o banco é bonzinho, né? A gente não está aqui falando de... é uma relação de trabalho, né? Você está vendendo a sua hora e alguém está pagando essa hora e, em algum momento, você teve presente em algum outro segmento que não te dava esses benefícios, que não te oferecia essas vantagens de ele estar organizado como um bancário. O que você consegue concluir aí? O que seria, na sua opinião, uma possível saída para que a gente conseguisse também garantir essa luta que a gente já conquistou aqui para os bancários para esses terceiros que nos atendem também, né? Pegando até o Google lá como exemplo que conseguiu juntar todos em um único segmento. Ah, boa pergunta, André. Eu acho que a proposta do nosso projeto seria construir, lançar um processo de construção de alguma falta que poderia ser incomum de todo o pessoal da área de TI a partir da experiência cotidiana dos próprios trabalhadores de TI. Tanto dos bancários, o pessoal que fica como funcionário do banco, quanto de outras pessoas que atuam no setor financeiro, que eu acrescentaria que não é só os terceirizados, esses funcionários das consultorias, né? Que prestam serviço para o banco, se não também, pessoal que trabalha para o banco digital, para os fintechs. Nossa, está mudando tanto o setor financeiro, né? Que está crescendo cada vez mais as vagas para pessoas que não são bancárias, porém, eles prestam o serviço de TI dentro do setor financeiro. Então, o que seria esse projeto? Através das pesquisas, a gente conseguiu identificar algumas coisas que mesmo sendo melhor, é um fato, né? Condição para o bancário é melhor, por conta das conquistas do movimento sindical. É bem importante reconhecer isso, né? Porém, também, eles compartilham uma realidade, eu acho, mais geral de trabalhar na TI, que tem algumas coisas, né? O que são essas coisas? Só para dar uns exemplos, né? Tem pessoal que opina que a área da TI não mexe necessariamente muito bem com a estrutura de banco, né? Tem, por exemplo, essa rigidez, essa burocracia, que realmente não concorda com a realidade de como o trabalho da TI é organizado. Que é um processo um pouco mais colaborativo, né? Que tem esse time. Então, o banco faz, tenta dar um jeito de recriar essa estrutura, mas é bem difícil dentro de uma estrutura muito hierárquica e rígida, né? Então, tem essa experiência que foi passada para a gente, né? Tem outras experiências que eu mencionou, Cássio, do Santander, né? Que são, por exemplo, as cobranças, né? Os sistemas de produtividade, que é um outro sistema de metas, né? Que atinge os bancários da área de TI de uma forma diferente que bancário de agentes, né? E eu acho que também atinge ainda mais o pessoal terceirizado, o pessoal que trabalha em banco digital, né? Tem que ver isso, né? Então, são questões. Também tem a questão da diversidade, né? Que é uma questão da área de TI em geral. Os trabalhadores estão reclamando que tem pouca oportunidade para trabalhador negro, para mulher, para trabalhador LGBTQI+. Então, tem essas questões que são específicas da área da tecnologia, que eu acho que pode ser uma base para construir juntos uma pauta em comum de todo mundo que trabalha no setor na tecnologia. Peter, perfeito. Eu acho que fica aqui, então, o nosso momento de um breve intervalo. Depois dessa fala do Peter, a gente vai tomar uma água aqui e voltamos após o intervalo. Obrigado. Obrigado. Estamos de volta. Acho que conseguimos tomar uma água aqui, relaxar um pouco. E nos bastidores aqui a gente começou a falar um pouco sobre um grande lançamento que teve nos últimos dias, que foi a gigante Apple trazendo um grande desconforto para toda a indústria financeira, lançando o seu primeiro cartão de crédito, que rende mais do que o dinheiro aplicado nessa conta digital, rende mais do que os bancos tradicionais dos Estados Unidos. Então, isso a gente consegue já identificar a materialização dessa estratégia que os bancos têm aqui, já muito clara, de se comparar com empresas de tecnologia como um futuro da indústria bancária, e já identificando já há muito tempo essa necessidade de mudança, inclusive de modo de trabalho no dia a dia. A gente sabe as grandes mudanças que houveram na operacionalização do trabalho bancário, com a implantação do modelo ágil, com a implantação do modelo de comunidade, com essa falsa sensação de liberdade de atuação, se baseando por uma timeline de entrega, mas que, na verdade, você tem que cumprir aquele prazo. Então, os assédios, eles acontecem, as pressões, elas estão aí, mas de uma forma um pouco mais polida, porque o momento ele exige isso, exige que a gente se considere como colaborador, e não mais como um trabalhador, um empregado, a gente acaba gourmetizando algumas palavras. Então, é mais para que a gente traga essa ideia de que, de fato, a tecnologia veio para ficar há muito tempo na indústria bancária, e acho que em todas as indústrias, mas na indústria bancária ela veio para ficar e veio para substituir a força de trabalho como que ela era antes, trocar dinheiro, manipular dinheiro em agência, quantas agências vêm sendo fechadas decorrente a esse processo de automação, a esse processo de digitalização do dinheiro, ninguém mais anda com dinheiro vivo, cartão de crédito, cartão de débito, PIX, aproximação. Então, a indústria ela vem sendo alterada, e por isso a gente está aqui tentando identificar os principais gatilhos para ajudar nesse norte um pouco mais sadio para você que está no dia a dia, para o trabalhador de tecnologia de modo geral, e especificamente para os nossos amigos bancários que atuam em tecnologia. E aí, pegando esse gancho, acho que o Bradesco ele vem tendo já alguns pontos já que a gente consegue abordar de uma forma mais aprofundada, né, Cássio? Sim. É, o que eu queria falar é o seguinte, o importante hoje nos locais de trabalho seria a representação do sindicato nos locais de trabalho, né? trazer um acompanhamento maior para os terceiros, né, que estão nos locais de trabalho e mandam muita demanda pra gente a respeito de carga exerciva de trabalho, investimentos em cursos de formação, remuneração também, eles reclamam bastante da questão da remuneração. Então, esses trabalhadores, eles podem fazer parte da nossa luta. Eu acho que se o sindicato dos bancários, juntamente com esses trabalhadores terceiros, se juntarem, vai fortalecer ainda mais o nosso trabalho, vai fortalecer muito mais a nossa representação dentro dos locais. É importante que o trabalhador terceiro tenha essa consciência e ele tem um parceiro ao lado, tá do lado dele o parceiro, a gente tá sempre nos locais de trabalho conversando com eles. Então, eu acho que o terceiro se tornando um sócio parceiro vai fortalecer ainda mais a nossa luta, o nosso trabalho. Eu acho que vai ser um ponto positivo, vai trazer muitos benefícios pra eles. Perfeito. Esse é um ponto que toca muito o próprio Santander, né? Se a gente olha a estratégia do próprio Santander de terceirizar a área de tecnologia de modo geral, né? Criar uma empresa que tá dentro do grupo, que presta atendimento pra ela mesma, né? Essa estratégia de terceirização nada mais é do que uma estratégia direta de enfraquecimento da categoria trabalhadora de modo geral. A gente tá falando aqui bastante do bancário, mas essa foi uma estratégia que o Santander, em específico, utilizou pra tirar, de fato, o poder do sócio, né? O sindicato nada mais é do que um centralizador de lutas, né? A gente tá aqui pra representar as necessidades e os anseios dos trabalhadores bancários. E isso só é possível com um financiamento direto do trabalhador. Então, quando a gente olha as ações realizadas dentro dos prédios administrativos, das agências, paralisação, tudo isso gera um custo operacional e que, naturalmente, ele é subsidiado pelo próprio trabalhador, né? Então, o trabalhador, ele entende a importância de ser representado, os benefícios que isso gera pra saúde dele, pra carreira dele, pra longevidade do trabalho, propriamente dito. E os bancos, em específico, o Santander, já vem diretamente criando uma política direta, assim, uma política pública ali dele, declarada, de enfraquecimento da categoria bancária. E acredito que o Cássio, como todo o coletivo do Santander, tem uma estratégia grandiosa pra conseguir também capturar esses anseios e esses problemas que os bancários de tecnologia, né? Na verdade, os profissionais de tecnologia do Santander, por não ser mais bancários, enfrentam no dia a dia ali, né? Como que vocês criam essa estratégia lá, Cássio? Como que você consegue compartilhar com a gente? É isso aí, André. O pessoal aí da galera, né? Da First, o que a gente tá fazendo? A gente acaba conversando por meios eletrônicos, porque nós acabamos não conseguindo entrar lá na First. Então, o que a gente faz? A gente faz os contatos através de colegas na Torre, ou melhor, na SET, no Radar, inclusive por meio eletrônico. Então, é essa a nossa proximidade. E a gente sabe que na categoria, tá? Da área de informática, no mercado de trabalho, 87% são homens, 12% são mulheres, e apenas 1% é do quadro LGBTIQIA+. Então, o sindicato, ele tem esse cuidado, ele vê pessoas. Por exemplo, no Santander, muitas vezes, tá sendo falado em ecossistema. O ecossistema, ele engloba o quê? Banco, ele engloba as outras empresas, né? Que são da Rode e Santander. Então, inclusive, o trabalhador, que ele foi terceirizado, ele não sabe que foi terceirizado, porque o banco emprega o quê? A palavra colaborador. E quando se fala colaborador, a pessoa não sabe se é da First, não sabe se é do banco, ou não sabe se é de uma outra empresa, por exemplo, a CX Tools, a Esfera. Então, por quê? A identificação do crachá são quase semelhantes, se não falar igual. Então, esses trabalhadores, ele não sabe. Quando a gente faz esse trabalho, quando a gente vai lá, por exemplo, na sede, no Radar, né, conversar com esses trabalhadores, a gente fala, você é bancário? Ele fala, sou. Mas quando você vê, você fala, mas você trabalha onde? Ah, eu trabalho na First. Então, o banco criou essa coisa da pessoa, da área, não ter essa identidade. Ele tem a identidade de banco, mas ele não sabe se é First, se é CX Tools, se é Esfera, ou de outra Rode do Santander. E nós, no sindicato, temos essa oportunidade, sindicato dos bancários. mesmo você, nós que somos da área de TI, e de outros bancos também. Se quiser fazer parte dessa luta, entre como sócio parceiro. Porque para os bancos, para as instituições financeiras, como é que você é tratado? Você tem a sua matrícula e sua senha. É assim que nós acessamos o sistema. É assim que nós conversamos com o banco. Quando você quer falar com o RH, o que eles perguntam? Qual a sua matrícula? Ela não tem, eles não têm os seus dados. Ele não conhece você, não conhece família, não conhece com o que você faz. E nós, no sindicato dos bancários, nós conhecemos você por quê? A gente trata pelo nome. Porque nós sabemos que você tem uma história de vida, você está trabalhando naquele local de trabalho, quer queira na área de informática, quer queira em bancos, então a gente sabe que vocês têm os seus anseios, vocês têm, é justamente, o seu sonho de consumo, e você trabalha no banco, às vezes, muitas vezes, movido por paixão, ou até trabalhando por necessidade. E o sindicato dos bancários, nós acabamos de distribuir e continuamos distribuindo a nossa convenção coletiva de trabalho. É onde temos todos os nossos direitos preservados e resguardados. Qual é o sindicato que vai no seu posto de trabalho, vai lá no seu local, na agência, ou se não, na área de T, que ainda é banco, entregar essa convenção coletiva? É de uma forma transparente. E o sindicato cuida, dessas pessoas, cuida de todos nós. Então, seja sócio parceiro, a gente convida a unir por sócio parceiro, você que é trabalhador da área de TI, você que é trabalhador, que trabalha em instituição financeira e banco. Porque só assim a gente consegue fazer a união, e quem sabe a gente tem um futuro melhor, justamente o quê? abarcando todo mundo do nosso sindicato. Não é mesmo, André? Perfeito. É, esse seria um, assim, eu acho que você colocou um ponto que mostra a seriedade do trabalho do sindicato, dos bancários, no dia a dia ali, né? Porque seria até uma surpresa nossa que os bancários, em algum momento, tivessem também a visita de outros sindicatos por ter um terceiro do lado, né? Mas isso não ocorre, geralmente é o contrário. O sindicato dos bancários, ele está presente no dia a dia ali do trabalhador. Então, ele não olha ele só como um número, como uma funcional, né? De fato, ele chama pelo nome e ele sabe muitas vezes que aquela área, a parte é terceira, a parte não é terceira, mas ele chega ali para resolver um problema. Então, se tem alguma demanda do polo administrativo, para nós, pouco importa se quem está naquele andar é um terceirizado, não é bancário, se ele não é sindicalizado. A gente está aqui para promover uma melhor condição de trabalho para quem estiver trabalhando ali. E aí, a gente olha não só, inclusive, o profissional de TI, né? Essa automação que os bancos vêm promovendo, em especial o Itaú, né? Viabiliza, inclusive, retirada de vigilante de agência. E o nosso papel aqui é garantir não só os postos de trabalho preservados do bancário. Então, qual o motivo? Tirar um vigilante, retirar um posto de trabalho que gera ali mais segurança. Mais segurança não só para o bancário que está ali trabalhando, mas para os clientes também. Então, a tecnologia, ela veio para ficar e a gente sabe disso porque ela promove, de fato, várias vantagens. Mas ela tem que ser feita de forma pensada, de forma racional para que não crie anomalias, né? Então, a gente olhar aqui a automação como um caminho sem volta, a que custo? A gente vai automatizar tudo, né? A máquina domina agora, então, a gente vai substituir, de fato, o homem pela máquina? Pode ser que os executivos pensem assim. e a gente está aqui para fazer esse contraponto. Eles sabem que o contraponto é pesado, o contraponto, muitas vezes, é político e a gente vai garantir que, de fato, haja essa evolução tecnológica, haja essa escalada, mas que seja uma escalada racional que preserve os direitos dos trabalhadores de tecnologia e de tecnologia bancária em específico. Então, aqui, a gente fica muito voltado nesse mundo, né, Peter? Na Uniamérica, você tem algum exemplo de modo geral, até se for o caso de outra indústria, assim, você acha que os problemas são muito parecidos da tecnologia de modo geral, da representatividade de outros sindicatos para a tecnologia? Como que você vê isso? Quais são os pontos perigosos desse mundo de evolução? Não, eu acho que, na verdade, Andrei, a tecnologia está entrando em todos os setores da economia, né? Então, a gente, na Uni, tem uma série de projetos que está tentando entrar e organizar esses trabalhadores como projeto colaborativo com eles, né? Em alguns dessas novas, não sei se são novas categorias, mas, por exemplo, e-commerce, né? A gente tem um projeto grande, global, para chegar mais perto do trabalhador do e-commerce, da Amazon, sendo o exemplo da empresa maior, né? Mas é um outro tipo de trabalho, né? Eu acho que é um trabalho bem mais precário, né? Trabalhar nesses centros de distribuição. Não só da Amazon, aqui tem mercado livre, várias vezes maior que a Amazon aqui no Brasil, né? Mas é um outro aspecto da tecnologia, né? Porque é um trabalho organizado cada vez mais por processos, até mesmo gestados pela própria tecnologia, né? Então, a gente está tentando acompanhar, e vocês provavelmente acompanharam alguns casos em outros países, casos de greve de trabalhador de Amazon, né? Aqui no Brasil, está no ponto de acompanhar um pouco a realidade do dia a dia desses trabalhadores. E a mesma coisa em outras categorias, né? Mas eu queria afirmar uma coisa que eu acho, voltando para o tema dos trabalhadores de PI, no setor financeiro, dos programadores, pessoal, que é realmente uma área bem qualificada, né? Tem pessoas que realmente precisam, o banco e as empresas digitais, por exemplo, eles precisam dessa experiência que traz o trabalhador da TI. Então, eu acho que uma realidade, pegando um pouco do gancho que o Cássio do Santander, também Cássio do Bradesco, falou sobre a importância de ficar sócio-parceiro dos sindicatos e se aproximar dos sindicatos. Porque a gente está vendo que, por um lado, esses trabalhadores eles têm uma realidade de um mercado bastante aquecido, né? Que tem a percepção ainda, que é baseada na realidade, que seria relativamente fácil encontrar trabalho em outro setor. É por isso que, às vezes, os trabalhadores acham que não precisam do sindicato, baseando nas próprias entrevistas das pesquisas. Mas tem um outro lado dessa realidade que eu acho que é bem interessante para o trabalhador pensar, que é o poder de baganha que esse trabalhador traz, né? Tem algumas coisas que precisam ser resolvidas com o banco, com os outros empregadores. Bom, esses trabalhadores, eles devem ter um poder de baganha bastante grande pelo fato de que são trabalhadores bem qualificados, né? Se for possível construir uma pauta em comum e depois entregar para os empregadores, eu acho que eles vão levar em sério, né? Porque eles precisam dos trabalhadores de TI. Então tem que ver o potencial de um projeto para trazer juntos todos os trabalhadores, mesmo terceirizado, bancário, trabalhador de agência digital, digo, de banco digital, né? Trazer todo mundo juntos e construir essa pauta para entregar. porque eu acho que tem muito potencial de um sucesso, de poder mudar algumas das coisas mais chatas. Perfeito. A gente consegue constatar de que, primeiro, a tecnologia está aí, o homem precisa da tecnologia, mas eu acredito que a tecnologia, se não servir ao homem, ela não tem o valor que foi a proposta inicial da sua construção. Então fica aqui até o convite para você que é bancário de tecnologia, que atua nas diversas áreas cientista de dados, desenvolvedor, engenharia, arquitetura, segurança, para que você faça parte também dessa luta, para que você consiga engajar essa representatividade, porque, de fato, como o Cássio colocou, nós sabemos que o mercado de tecnologia é um mercado aquecido e que, muitas vezes, as carreiras são transacionais. Você hoje está em um momento bancário, você está em um outro momento na indústria, em outros segmentos, mas, de fato, quem veio do mercado para algum segmento bancário percebe os privilégios que a categoria bancária possui e que esses privilégios não vieram sozinhos, não vieram porque o banqueiro é bom ou porque ele é solidário. Vieram, decoente, a uma luta de 100 anos de uma instituição séria que enfrenta diretamente essa precarização do trabalho, muitas vezes, com custos altíssimos de vidas mesmo. Então, venha se sindicalizar, participe dessa luta. Nossas redes sociais estão aqui embaixo ou estão aqui em cima, ainda não sei, mas participe das páginas do sindicato, acesse o nosso site, estamos presentes no mundo virtual e estamos presentes também no dia a dia, nas agências, nos polos administrativos. Então, nos procure para que a gente construa esse futuro da tecnologia em conjunto e se tudo der certo, como vem dando, cada vez melhor. Então é isso, quero aqui agradecer a presença do Cássio do Santander, do Peter da Uniamérica e do Cássio do Bradesco. Fica aqui o meu até logo e acho que é isso. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. 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 Obrigado.